A lei do aborto pode ser revogada nos Estados Unidos. Uma possibilidade aberta pelo Supremo Tribunal de Justiça americano, que vai ser comentada por Isilda Pegado daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos os acontecimentos que assinalam estes dias, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Com dez novos santos, a Igreja Católica voltou a viver este domingo um dia de festa que marcou o regresso do rito de canonização ao Vaticano após as restrições da pandemia. A diploma do nosso Conselho, Beato, Titum Brazma, Lazarum Dictum de Vasasham, César de Bus, Aloysio Mariam Palazzuolo, Justinum Mariam Roussolil, Carolum de Foucault, Mariam Rivier, Mariam Franciscan Aiesu Rubato, Mariam Aiesu Santo Canale, et Mariam Dominica Mantovani, Santos esse decernimos e definimos, a santorum catalogas crivimos, statuentes seus in universa Ecclesiae, inter santos pia devocione recoli de vere, in nomine Patris, et Filii, e Espíritu Santo. Amém. 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 A santidade faz-se de gestos de amor diários. Uma convicção do Papa que falou no chamamento universal para todos os católicos à imagem dos novos santos, dois mártires, sete fundadores de institutos religiosos e o místico francês Carlos de Foucault, assassinado na Argélia. A volte, insistindo troppo no nosso esforço de cumprir obras boas, temos generado um ideal de santidade, troco fundado sobre nós, sobre o egoísmo pessoal, sobre a capacidade de renuncia, sobre sacrificar-se para conquistar um premio. É uma visão, às vezes, troco pelagiana da vida, da santidade. Assim, temos feito da santidade uma meta impervia. Lá temos separado da vida de todos os dias, ao invés de procurar e abraçar-la na cotidianidade, na polvo da rua, nos trabalhos da vida concreta, e, como disse a Teresa de Avila, às consorelles, entre as pêntoles da cocina. Desde o Vaticano, o Papa desafiou os responsáveis internacionais a procurar soluções de paz e de diálogo para superar a guerra. Mentre, tristemente, no mundo crescem as distâncias, aumentam as tensões e as guerras, os novos santos inspiram a solução de uma solução de uma via de diálogo, especialmente no coração e na mente de quem recorre os caros de grande responsabilidade e são chamados de ser protagonistas de paz e não de guerra. E não dimenticate-vos de pregar por mim. Arrivederci. O Espírito Sinodal é já salvaguardado pelo Direito Canónico, opinião de D. Edgar Penha Parra, que esteve na Universidade Católica Portuguesa. O substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé esteve na Universidade Católica a convite do Instituto de Direito Canónico e apresentou uma reflexão sobre a sinodalidade na vida da Igreja. D. Edgar Penha Parra lembrou que o Direito Canónico já contém, nos seus cânones, o Espírito Sinodal. A propósito da participação na missão da Igreja, segundo o Espírito de Sinodalidade, o lugar fundamental que inspira no número 37 da Constituição Dormática Lumen Gentium e o Cânone 2012, parágrafo 3, Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a prominência de que desfrutam, têm o direito e mesmo, por vezes, o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da Igreja. Na Universidade Católica Portuguesa, o Instituto de Direito Canónico trabalha também o projeto Sinodal que decorre na Igreja até 2023. O nosso projeto é que também nas nossas cadeiras, nas disciplinas em que damos, as várias disciplinas de direito canónico, se possa sempre aprofundar esta dimensão para proporcionar aos alunos instrumentos para refletir sobre este tema e poder publicar na nossa revista. Esta conferência do Mons. Pai Lipar, com o conhecimento que tem e com o detalhe com que expôs este caminho sinodal tão incentivado pelo Papa Francisco, é da maior conveniência e, portanto, coincide o nível central da Igreja, digamos, com este nível diocesano. O desafio da sinodalidade é também um tema que envolve a própria Universidade Católica Portuguesa. As estruturas da Universidade têm participado na auscultação sinodal através da estrutura das paróquias, mas vamos ter agora uma outra forma de participar por solicitação específica da organização do sinodo e, através da nossa relação com a Federação Internacional das Universidades Católicas, as universidades estão a ser convocadas como entidades de conhecimento e de produção de conhecimento para refletirem sobre questões particulares que a organização do SIDO nos vai enviar. Nesta passagem por Portugal, D. Edgar Penha Parra destacou também a determinação e a seriedade com que a Igreja acompanha os casos de abusos de menores e sublinhou a coragem dos bispos de Portugal ao criar a Comissão Independente. Foi há 40 anos que São João Paulo II visitou Portugal pela primeira vez um itinerário mariano para agradecer o dom da vida depois do atentado que sofrera. 1982 era o dia 12 de maio. João Paulo II tocava terra portuguesa e iniciava uma deslocação apostólica de quatro dias ao nosso país. Uma viagem que tinha, porém, um enquadramento diferente das várias que o Papa Polaco tinha já realizado. João Paulo II tinha definido para si próprio que esta viagem era uma viagem de peregrinação. Porque ele, um ano antes, tinha sofrido um ataque em Roma, como sabemos. Ele pediu a documentação de Fátima e ele intuía que tinha sido salvo, que a vida lhe tinha sido poupada por intervenção de Nossa Senhora de Fátima. E ele, na primeira ocasião que pôde, queria ir a Fátima. E no primeiro aniversário do atentado, ele vai a Fátima como peregrino entre peregrinos. Esta é a grande dimensão desta viagem. Era em Fátima, na Cova da Iria, que estava o motivo central da vinda do Papa ao nosso país. O atentado que sofrera no ano anterior, no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro, e a extraordinária recuperação perante a dimensão dos ferimentos, levaram o Papa a olhar a Mãe de Deus, aqui venerada, como mediadora da ação do céu. Mas houve um momento que foi muito, muito marcante. E até em termos televisivos, que era aqueles onde eu estava a colaborar, mas não só, também da rádio, e da rádio ainda mais, porque não tinha imagem, foi muito marcante e muito surpreendente. É quando o Papa chega a Fátima e há a capelinha das aparições, a jovem e se está ali meia hora calado para rezar. E era assim, por um lado, uma grande surpresa. Imagino para a rádio, onde eu não estava, o que seria preencher aquele silêncio. Mas, do outro lado, um bocado de respeito e quase de resistência a falar. Isso mesmo confessou o Papa no dia seguinte, diante dos milhares de peregrinos que enxiam o recinto de oração do santuário. Estas datas encontraram-se entre si de tal maneira que me pareceu reconhecer nisso um chamamento especial para vir aqui. Mas neste itinerário de agradecimento, para além de Lisboa e Coimbra, onde o encontro com os jovens foi o elemento central, o Papa fez também questão de visitar outros dois lugares de culto mariano. E esteve em Vila Viçosa, Santuário Nacional da Padroeira, falou para o mundo rural e lembrou que a produção e a riqueza têm de estar ao serviço do homem. E a Senhora da Conceição voltou a encontrá-la no Alto do Sameiro, em Braga. Por fim, a viagem do Papa terminava no Porto, com João Paulo II a cruzar a ponte Luís I e a saudar os barcos no Douro. Quatro dias em Portugal, um Papa agradecido e um pontífice que haveria de voltar ainda mais duas vezes. Uma viagem a recordar na RTP2, no programa 70x7, este domingo, pelas 17h25. Acompanhe estes e outros acontecimentos no portal da Agência Eclésia. Analisamos agora a possível revogação da legalização do aborto nos Estados Unidos com o exílio da Federação Portuguesa pela Vida. Cumprimento antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Que nova era se pode abrir com esta possibilidade nos Estados Unidos na defesa da vida? Muito obrigada por esta oportunidade também e, acima de tudo, a oportunidade para esclarecermos aqui um ponto que é muito importante. A possível decisão que venha a sair do Supremo Tribunal de Justiça americano não revoga a possibilidade de aborto. Isso é uma mentira que tem sido espalhada pelo mundo. Aquilo que esta decisão pode fazer é reverter a decisão de 1972 que dizia que não pode haver limites à prática do aborto e, por isso, em alguns Estados dos Estados Unidos o aborto podia fazer-se até aos nove meses de gestação. Aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça no projeto que conhecemos de acórdão tem previsto é dizer não, não há um direito a dispor da vida um direito constitucional a dispor da vida do bebê ilimitadamente. Os Estados, cada um dos 50 Estados dos Estados Unidos passam agora a ter a possibilidade de dizer em que circunstâncias é que pode ou não pode ser feito o aborto. E, portanto, é uma perspectiva de liberdade aquela que se abre agora. O que nós vivemos foi sobre a ditadura de uma decisão errada que, em 1972, foi tomada pelo Tribunal, Supremo Tribunal de Justiça. E, na vossa opinião, como, aliás, afirmaram em comunicado da Fertigação Portuguesa pela Vida, é uma afirmação da ciência sobre a ideologia? Completamente. Deixe-me trazer à coação aqui um outro aspecto que me parece que foi relevante nos últimos dias. A senhora Ministra da Saúde em pleno Parlamento disse todos sabemos que o aborto é um ato oneroso física e psicologicamente para uma mulher. E disse isto na sequência, também nas palavras dela, do parecer de uma comissão técnica e científica. E que teve o cuidado de dizer não é e depois ficou calada, há um silêncio, como quem diz, não é uma comissão ideológica. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que quanto mais a ciência avança, maior é a possibilidade de, a lei, proteger a vida humana que é evidente que está dentro daquela mulher e que precisa daquela mãe para para progredir, como qualquer um de nós, para poder viver. E essa possibilidade tem que ser protegida pela lei, tem que haver de facto da parte da sociedade uma resposta positiva, uma resposta de proteção a todas as vidas humanas. Nós aceitamos o princípio da não discriminação dos seres humanos em função de qualquer circunstância, da raça, do sexo, da cor, seja do que for. E, portanto, não podemos aceitar a discriminação do ser humano em função do tempo de vida. Esta é uma discriminação objetiva. Nós sabemos que, por exemplo, faz-se aborto porque é menina e eu queria um rapaz. Isto é verdade. Isto está, quer dizer, na China é reconhecido esse direito, mas em alguns Estados dos Estados Unidos isso acontece. Há a possibilidade de fazer o aborto porque não quer uma rapariga. Então, estamos a discriminar. E, portanto, é isto mesmo que o próprio Supremo Tribunal de Justiça americano vem dizer no acordo. No acordo. Esse acordo, deixando à liberdade de cada Estado o encontramento legal que depois o aborto vai adquirir, também é imprevisível. É imprevisível. Depende da democracia. Depende, é aquilo que o Acórdão diz. É deixar aos cidadãos de cada Estado decidir sobre a proteção, o Estado de Direito que deve funcionar. E isto é a regra mais democrática. Portanto, aquilo que nós estamos a ver, nomeadamente nos movimentos pró-aborto na América e mesmo aqui na Europa, é um rasgar de vestes. É, de facto, um exagero uma violência que eu devo pessoalmente reconhecer que os pró-vida têm tido um comportamento brilhante, um comportamento de não-reação e estão claramente a ser perseguidos. Há reportagens de perseguições feitas a juízes do Supremo Tribunal de Justiça, a líderes de movimentos pró-vida na América e tem sido da parte dos pró-vida americanos um comportamento irrepreensível de um acato, de uma não-resposta e, portanto, nos cabe aqui ressaltar e louvar que assim continua a ser porque, de facto, esta é uma questão muito fraturante dentro da sociedade portuguesa. E já lá vamos também à sociedade portuguesa, as implicações que aqui podem chegar. No caso desta alteração, deste enquadramento ilegal nos Estados Unidos, há uma mudança civilizacional, na vossa opinião? Olha, eu tenho considerado que este eventual acórdão é como a queda do Muro de Berlim. Em 72, o caso Reuver Levs levou, de facto, também à ampliação do aborto em todo o mundo. Era um caso paradigmático que quer em 98 quer em 2007 em Portugal foi milhares de vezes foi milhares de vezes invocado como razão para a liberalização do aborto e, portanto, a sua revogação é, quanto a nós, um marco histórico que se abre e que, obviamente, pensamos que irá ter efeito em todo o mundo porque, efetivamente, também acompanha a ciência. E se vivemos num tempo onde a ciência é cada vez mais acarinhada por todos nós, respeitada pelo próprio legislador, a sociedade obviamente, gasta milhões na investigação científica e nos saberes novos, portanto, não fazemos isto em vão, fazemos isto para obter resultados e, portanto, eu espero que esta decisão judicial americana venha a ter efeitos na Europa e em Portugal em concreto. Em Portugal em concreto, também na alteração, na possível alteração do encontramento legal? Eu penso que sim. Eu penso que há um caminho que é preciso percorrer e, acima de tudo, é preciso percorrer no sentido da proteção da vida humana, na proteção da mãe, na proteção da família. Com o aborto, não é só uma criança que morre. Com o aborto, há uma mãe que deixa de o ser, há uma família que perde um dos seus e há uma sociedade que fica mais pobre. muitos são os casos que socialmente são conhecidos como grandes figuras que estiveram para ser abortadas e, portanto, nós percebemos que esta negação da esperança que um aborto contém em si é um mal, não é um bem para a sociedade, não é um bem para ninguém e, portanto, aquilo que me parece é que é preciso uma legislação de proteção da maternidade, de apoio às mulheres com dificuldades, de um caminho de dignificação da maternidade e da paternidade responsáveis e, portanto, isso dará frutos se tivermos a ousadia de ir por aí e eu não tenho visto isso em Portugal. Aliás, aquilo que nós temos visto é uma negligência completa relativamente às dificuldades que a cada família ou cada mulher são colocadas perante uma gravidez e, além de que, em 2007 aprovámos uma lei liberalizadora e até hoje não foi monitorizada esta lei. Como é que em 15 anos nós, e numa lei fraturante como esta, não temos sequer a ousadia nomear uma comissão de apreciar como é que isto tem acontecido, quais são as circunstâncias, quais são os números de repetição de aborto, o aborto está a ser ou não um método contraceptivo porque dos últimos números conhecidos, que são de 2018, portanto, a partir de 2019 não se conhecem números oficiais, dos últimos números conhecidos, aquilo que sabemos é que uma em cada três abortos é repetição e há alguns no mesmo ano e, portanto, este é um facto grave, é uma questão de saúde pública dita não por mim mas por médicos da área e, portanto, esta monitorização da lei precisa de ser feita e precisamos de ter uma lei de proteção da maternidade e da paternidade que cautela estes direitos que estão interligados entre si. E esta possível alteração anunciada pelo Supremo Tribunal de Justiça americano pode ser a ocasião para, de facto, rever todos esses enquadramentos legais e também a defesa da vida no ambiente social. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa em relação a isso. A questão do aborto não é uma questão arrumada, é uma questão bem viva. Em Portugal, todos os anos, há uma caminhada pela vida no último ano que se fez em dez cidades do país onde mais de 15 mil pessoas saem à rua. Não há nenhuma outra movimentação cívica que junte tanta gente. Portanto, o aborto não é uma questão arrumada em Portugal. Aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça pelos vistos irá levar a acórdão é também uma ajuda neste debate. É também um fator de fomento de debate e de encontro de novas soluções e de novos paradigmas para uma questão que efetivamente é tão penalizante para mais num país com uma taxa de natalidade baixíssima como é Portugal, com dificuldades económicas por via da pouca população, por uma desertificação do interior e portanto há aqui tantos fatores que há que ter em conta e tantas possibilidades que se abrem que efetivamente é com esperança que olhamos para este debate. Obrigado, doutora Zila, obrigado por ter colocado estas questões também sobre o mês aqui no programa Eclésia e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Siga este e outros temas no portal da Agência Eclésia, nós voltamos amanhã pela mesma hora, desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.